Ei você, você tem dificuldade de decorar sua casa? Pois é, porque hoje eu vou te apresentar 7 dicas de decoração, 7 ideias de cozinha pra sua casa. E eu sei, eu sei que é difícil, eu sei que tem várias coisas, eu sei que coloca bloco com o outro fica feio, tira bloco fica pior ainda. Mas hoje aqui são vários estilos diferentes, tem estilo simples, tem estilo mais rústico, tem estilo mais complexo, tem estilo que é só pra você colocar naquele canto da parede que você não sabe muito bem o que você vai fazer. Então cara, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, me dá uma chance, porque o nosso objetivo é criar a maior comunidade de Minecraft Bedrock, essa versão maravilhosa de PE, de console, de Windows 10 aqui no YouTube. E eu preciso de você se inscrevendo aqui pra fazer parte dessa aventura conosco, beleza? Então é isso, me dá uma chance, se inscreve aqui, porque todo dia tem vídeo aqui no canal a partir das 9 horas da manhã. E lembra, pra ter um dia nota mil só com o vídeo do Dio. Então ó, ó, cara, tô contando com você, hein? Se inscreve aqui, me dá a chance, me dá o like, por favor, compartilha com o seu amigo que não sabe construir. Todo mundo, tem muita gente que não sabe construir, cara. Compartilha, por favor. Obrigado, por favor, me dá a chance. Agora sim, bora pro vídeo. Vamos começar pelo modelo mais simples que nós vamos ver hoje. Esse modelo é muito simples. Como vocês veem aqui, nós estamos utilizando barris, estamos utilizando aqui o gancho disparador pra simular em uma torneira, e é claro, defumador e fornalha potente. Porque o mais importante que ser bonito é a utilidade da construção que você tá fazendo. Ó, ó, tá vendo? Aqui é conhecimento, rapaz. Beleza, aqui embaixo a gente colocou alçapão de carvalho escuro. Aqui, ó, a gente tá utilizando um caldeirão que tem aquele, aquela personalização ali por causa da nossa nova textura, que inclusive recomendo bastante ver. E aqui em cima a gente repassa tudo o alçapão de carvalho. É como se fosse um módulo. Sabe aquelas cozinhas de módulo? Pergunta pro sua mãe que ela vai saber o que é cozinha em módulo. Basicamente, essa aqui é uma delas. Beleza, a segunda inspiração pra você fazer a sua cozinha já é um pouco mais trabalhada. E aqui a gente tem, ó, uma diferenciação na parede pra dar um ar ali mais interessante pra cozinha. É claro que você pode quebrar esse bloco e fazer uma janela também. Isso vai depender ali do que que você quer. Mas basicamente aqui na parte de baixo a gente tem barril, onde você pode deixar armazenado a sua comida. Nós temos aqui alçapão de pinheiro com escada pra criar esse efeito aqui mais interessante, não ficar tudo reto. E é claro também o defumador com o trilho detector em cima, é, parecendo ali como se fosse aqueles negócios de fogão. Eu esqueci o nome agora, mas não me julguem. E aqui em cima mais barris. E pra deixar a cozinha bem iluminada, nós colocamos uma lanterna aqui. E é claro, a parede, ó, pra dar aquela quebrada, não ficar uma coisa sempre igual, a gente utilizou os blocos de tijolos de pedra rachado. Os tijolos de pedra normal, né gente, infestada porque eu peguei no criativo, não me julguem. E os tijolos normais. E aqui, ó, a coifa. Além de usar a laje de pedregulho junto com a parede de pedregulho, nós também utilizamos aqui a parede de pedregulho com musgo, cara. Que dá uma quebra bem interessante. Dá uma quebra bem interessante aqui pra nossa construção. E é claro aqui o nosso carpetinho vermelho também, atraindo a atenção e deixando um pouco mais colorido e mais bonito. A próxima inspiração pra você também é um pouco diferente dos outros dois modelos que eu mostrei. E ela também se preocupa com a função. E aqui é legal que nós estamos utilizando um funil pra simular uma coifa. Inclusive, na parte de cima desse funil, nós também utilizamos o carpete cinza. E se você tá estranhando essa seta, é de novo por causa do nosso pacote de textura pra facilitar que você saiba pra que lado o funil está, beleza? Bom, aqui embaixo a gente colocou um pote de flor, né? E se a sua mãe, assim como a minha, ama flor e coloca flor na cozinha, já deixa o like nesse vídeo e comenta aqui embaixo. Minha mãe ama flor também, porque é uma coisa bem bonita, vai. Então aqui nós utilizamos o defumador, nós utilizamos aqui barris também pra você poder guardar aí a sua comida. E uma escada pra não ficar reto, ter aquele fundo ali que inclusive era pra ser aqui de tijolos, agora tá tudo certinho. E é uma das que eu mais gosto, principalmente por causa dessa janela aqui, que inclusive também era pra ser de tijolos, tá? Mas como vocês viram, quando a gente coloca tijolo em tudo, fica muito repetitivo. Então se você quiser misturar algum bloco, fica mais interessante a sua construção. Mas isso vai de gosto pra gosto, beleza? E por fim, a gente colocou uma lanterna aqui, acoplada nessa laje de pinheiro, pra deixar mais iluminado e mais interessante aí a sua cozinha. Ah, e é claro, a gente não pode deixar de falar aqui do chão xadrez, né? Aquelas cozinhas bem antigas, e tem algumas novas também que utilizam, que nós fizemos com o carpete branco e o carpete cinza. Caso você queira que tenha ali um degradê, digamos assim, né? Que seja uma coisa mais 3D, você pode fazer o seguinte, ó. Ao invés de utilizar o carpete apenas, você pode utilizar o carpete com o bloco de lã, que vai dar um efeito 3D bem interessante, ó. Aqui, ó. Olha lá. Fica bem mais bonito, bem interessante, e parece que tem um efeito ali, e na verdade tem, né? Que deixa bem mais bonito e mais interessante a sua cozinha. Continuando, é claro que uma cozinha, ela não precisa ser sempre muito complexa. Tem gente que tá construindo casa mais moderna, que é algo um pouco mais simplista, um pouco mais focado e mais decorativo, ao invés de ser algo mais funcional. E nesse caso aqui, é isso que nós fizemos. Aqui nós temos dois fogões, né? Como se fosse ali boca de fogão gigante e tal, utilizando o carrinho com funil. E ali embaixo, ó, embaixo daquela laje ali, nós temos uma fogueira ativada. Caso você queira, você pode colocar desse lado aqui também. E pra colocar esse carrinho aqui, é muito simples, né? Só colocar um bloco, ó, aqui em cima, desse lado aqui. Aqui em cima você coloca o trilho, o carrinho e quebra esse bloco. Pronto, ele vai cair aqui perfeitamente. Nós colocamos aqui também a bétula, o alçapão de bétula, né? Pra combinar aqui com o quartzo, que fica bem interessante. E olha só, essa janela aqui, nós fizemos com alçapão de ferro. E pra ela ficar dessa forma, a gente colocou redstone, tosse de redstone ali embaixo, ali também dá pra ver a fogueira. E aqui também nós utilizamos a alavanca pra energizar e manter a janela fechada. Aqui desse lado, a gente utilizou a placa de pressão, como se fosse aquelas tábuas de cortar carne, esse tipo de coisa assim, cortar peixe, vaso de flor, pra simbolizar um copo e alçapão de pinheiro. E caso você queira ainda dar uma misturada, você também pode pegar o barril, ó, e colocar aqui em cima, como se fosse uma espécie de armário. E você pode colocar laje aqui em cima, pra poder fechar, ou você também pode colocar aqui o alçapão de pinheiro. Vai ficar bem interessante esse modelo aqui também de cozinha. Continuando a nossa lista, se você quer uma coisa mais simplista e mesmo assim bonita, essa é uma ótima opção. Primeiro, que a gente também utiliza aquela questão da fogueira debaixo do defumador, que dá esse efeito legal de fumaça, como se o fogão tivesse ligado. Inclusive, não deixem o fogão ligado de nenhuma maneira, viu, galera? Isso aqui é super perigoso aí na casa de vocês, caso você seja uma criança. É claro, né? Só deixa o fogão ligado se estiver cozinhando. Mas, continuando, aqui em tijolos de pedra e tijolos de pedra rachado, pra dar uma quebra. E aqui no caso, se você quiser dar mais uma quebra, você também pode utilizar rachados ou o bloco convencional. Aqui, nós colocamos um vaso de flor pra dar uma cor, pra ficar mais interessante. O chão, nós utilizamos a tábua de madeira de carvalho normal mesmo. E aqui em cima, a gente utilizou o frango cru e como a gente está usando o nosso pacote de textura, a moldura, ela é transparente, nos possibilitando fazer esse efeito aqui. Mas a moldura é normal, até que cria um efeito interessante. que é como se fosse um prato ali. Então, você pode colocar também que eu acho bem legal. E a nossa bancada aqui de ferro, de alçapão de ferro, também combina bastante com esse estilo mais rústico do defumador. E agora, nosso penúltimo exemplo, que é o que eu mais gosto, na minha opinião, é um dos mais bonitos. Primeiro, porque a gente usa o estandarte aqui, também conhecido como banner. Nós utilizamos aqui a placa de pressão pra simbolizar ali, como se fosse uma bancada, mas uma bancada com alto relevo, bonita, high level e tal. Aqui você também pode, ó, utilizar os barris e o defumador desse lado de cá. Uma coifa, né, simbolizando, no mesmo estilo daquelas outras que eu já mostrei pra você. E aqui, ó, parede de tijolos de pedra com musgo. Aqui em cima, mais um vaso com samambaia, também, porque cozinha tem que ter planta pra poder ficar mais bonita. E desse lado de cá, nós colocamos uma escada pra não ficar reto, não utilizar o alçapão novamente. E colocamos aqui um copo, né, como se a pessoa tivesse deixado o copo aqui e não lavado. E, por esse lado também, eu gostei bastante desse estilo de janela aqui. Acho bem legal. Cozinha tem que ter janela, principalmente em frente aqui, ó, à bancada, cara. Eu acho que fica bem interessante. Mas o que importa é a sua opinião. Então deixa aqui embaixo quais dos modelos que eu mostrei aqui que você gostou e se você vai fazer um no seu mundo, beleza? E por último, mas não menos importante, nós temos esse modelo aqui. Que, inclusive, eu trouxe a bigorna pra simbolizar como se fosse uma bancada mais forte mesmo. Às vezes você quer cortar uma carne, bater na carne, fazer alguma parada com a carne. É aqui que você vai fazer isso. Mas aí você vai usar a bigorna pra outras coisas, lógico, no Minecraft, né? Coloquei aqui como decoração algumas carnes, lanterna pra poder iluminar. Dessa vez, eu decidi utilizar a laje de alesito polido pra dar uma quebra interessante com os tijolos de pedra, né? E aqui a nossa coifa com parede de pedregulho, defumador e por último um vaso de planta com, claro, a nossa escada ali pra criar um efeito interessante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui dessas sete dicas de construções de cozinha para a sua mansão, para a sua casa, pra onde você quiser no Minecraft Bedrock. Lembra de se inscrever aqui no canal, fazer parte da nossa comunidade também é muito importante a sua participação, porque a comunidade de Minecraft Bedrock é muito maior que a do Java e a gente tem que se unir pra mostrar a nossa força, mostrar que Minecraft Bedrock console, PE, Windows 10 também é muito legal, né? Só Java que é bom não, cara, sai, sai, para com isso, para com isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um grande abraço e tchau! Tchau! Nós que jogamos Minecraft há muito tempo já estamos acostumados a fazer tudo, jogar muitas horas, peraí, tá péssimo. Nós que jogamos Minecraft há muito tempo já estamos acostumados a fazer tudo no Minecraft, a gente faz o jeito mais rápido, melhor, não é mesmo? Será? Por isso que eu montei uma lista de...